Pede que eles se posicionem aqui nos blocos de partida. Muito bem, homens na água, vamos juntos. Aí vem eles pra uma prova curtíssima, 50 borbo. E nesse instante, raia 5 do Leonardo Tchilen. Muito boa a saída do Leonardo, na dor de Santa Catarina. Vem bem aqui embaixo, Guilherme Rosolay na raia 8. Nosso drone lá do alto, mostrando pra você todos os detalhes. Olha a linha, no momento da batida, no momento da chegada. Guilherme Santos, 23,67. Não tem índice. Deu carimbé. Deu carimbé. É da Bahia, meu amigo. Olha a loucura que leva a torcida aqui. Incrível. 23,67 em segunda, raia 8 com 23,68. De novo por um centésimo. Foi na chegada. Aliás, ontem, a chegada dos 100 metros nado livre, eu chamo a atenção, hein? O carimbé tem se especializado na técnica da chegada, porque o Rosolay, que ficou com a medalha de prata, tava na frente. Ontem, no 100 metros nado livre, vocês vão lembrar que o Quereguine também estava na frente na parte final. O carimbé tá acertando a chegada. Acertou ontem. Obrigado. Obrigado.